Tá ligado? Isso que é foda, mano. Oh, eu escolhi o errado, mano. Eu escolhi o errado. Nossa, que sacanagem, mano. Na moral. Opa, tô vendo um buraquito ali. É porque eu não tô me trezando. Rapaz, eu tô me sendo de bimba. De bimba. Vem comigo. Holy mo... Que isso? Que isso, Focão? Como assim? Tem que eu ver esse aqui, mano. Eu já fiz uma vez também. Eu fui pelo buraco ali de cima da direita e do nada, velho.